Minasá, konnichiwa, Bichi desu, gin, gin, gira, gira, yoroshiku onegaishimasu Chegou o tempero gaúcho a granel, soredeu a itemimashou, está tudo piá Tempero gaúcho a granel, um quilo, custa R$25,99 E aqui tem R$1,92 e eu paguei R$28,38 O tempero gaúcho consiste de uma mistura de alguns temperos desidratados E especiarias que são ideais para finalizar as suas receitas Ou quando combinado com azeite é ótimo para temperar a carne para o típico churrasco É um tempero completo e muito versátil, é muito conhecido nas churrascarinhas O cheirinho é bom Anda, shi, dá-me Olha o cheirinho Nossa, que cheirinho bom Este delicioso tempero pode ser utilizado para dar um sabor especial Para carnes, especialmente as vermelhas Ou como um delicioso molho para saladas ou carnes grelhadas Ideal para pessoas que não gostam de sentir o gosto picante das pimentas Mas que não abrem mão de um bom tempero Ingredientes Cebola tostada, granular, alho desidratada, glutamato, condimento, sabor galinha e óleo de girassol E serve para temperos para tudo Eu tempero carne, aves, peixe, arroz, feijão, leguminosas, salada também Nossa, esse tempero aqui serve para temperar qualquer coisa Minha-san, deixa aquele like, se inscreva no canal Ative o sininho para ser notificado e comente abaixo o que vocês acharam desse tempero gaúcho Até o próximo vídeo Bye, bye Tchau 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 Tchau